Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Reta final de campeonato paranaense, só falta um joguinho pro Atlético cumprir sua primeira missão na temporada Uma missão onde o Atlético viveu momentos positivos, viveu momentos negativos E entre esses altos e baixos, a loucura do Osório, a chegada do Cuca, as goleadas contra a PSTC O bom jogo contra o São Joséense, goleada contra o Londrina, classificação pra final contra o Operário A vitória na final contra o Maringá, que eu considero que foram os melhores momentos do Atlético na competição E momentos muito ruins, a derrota pro Londrina ali nas quartas de final Atuações que deixavam muita coisa em aberto contra o Maringá, contra o Operário Até mesmo contra times mais fracos, Azures, Galo Maringá O Atlético acho que ele aprendeu bastante coisa ao longo dessa competição Acho que muita coisa foi passada pro Atlético Aí vai dele também entender e não repetir erros e tentar repetir os acertos Porque também teve muita coisa legal Mas acho que principalmente não repetir os erros que a gente cometeu nesse início de campeonato É fundamental pra pensar em ter um início de temporada no ano que vem Um pouquinho mais tranquilo, início de temporada no ano que vem Onde a gente finalmente possa aproveitar a pré-temporada Porque como a gente conversou em live, parece uma regra Parece que o Atlético nunca pode aproveitar esse início de ano Parece que o Atlético nunca pode aproveitar esse início de temporada Pra desenvolver o projeto e arrancar conforme a temporada for passando Então vou trazer pra vocês aqui 5 lições Por exemplo, é tipo aquele biscoitinho da sorte, sabe É uma frase de efeito, podemos dizer assim Mas que diz bastante sobre os desafios do Atlético nesse momento E a de número 5 é o seguinte Revelar é mais difícil do que parece Porque desde que o projeto de aspirantes começou O Atlético busca revelar jogadores a partir do Campeonato Paranaense, né Desde que o projeto de aspirantes começou O Atlético olha pro Campeonato Paranaense Com uma oportunidade de dar minutagem Pra jogadores jovens que não vão ter essa minutagem em outros campeonatos E a partir daí, ver esses jogadores desabrochando E o Atlético já foi muito bem sucedido nessa intenção de revelar Conseguiu fazer o Léo Pereira jogar Bruno Guimarães, Renan Lodi, Cristian, Bento, Kelvin, Abner Bastante gente que nem tá no clube Usufruiu muito dessa iniciativa e desse intuito do Atlético Ao longo do Campeonato Paranaense Mas não é tão simples quanto parece, né É mais uma temporada que a gente olha pro Campeonato Paranaense E a gente vê alguns bons momentos Jader Alguns bons momentos Julimar Alguns bons momentos Beleze E no final das contas a gente entende que esses jogadores Não vão poder nos ajudar Não vão poder contribuir em outro contexto Então são jogadores que dá pra dizer que ficam pelo caminho Acredito que o Julimar vai ter sequência Pro restante da temporada Mas de qualquer maneira um cenário ali que revelar não é fácil Achei que faltou da minutagem pra um Dudu, pro João Cruz Pra jogadores jovens ali que podem ter um papel muito importante Na equipe do Atlético Mas de qualquer maneira fica aí o recado principal Que eu acho que é algo que a gente precisa botar a mãozinha na consciência e admitir Revelar realmente não é fácil Número 4 A defesa é o primeiro passo pra competir Eu acho isso importante a gente ressaltar que desde a época do Osório O Atlético, querendo ou não, tem uma defesa firme O Atlético chegou a ficar como uma das melhores defesas entre os clubes da Série A na temporada Acho que ainda é Mas chegou a precisar de quase 40 finalizações pra sofrer um gol Um número realmente muito alto E se você for pegar o campeonato dos nossos zagueiros Kaique fez um bom campeonato Tiago faz uma boa reta final Ou até o Pedro Henrique tem bons jogos O Gamarra era o nosso melhor jogador Até parar de ser utilizado Então acho que a defesa foi o carro-chefe desse Atlético ao longo da competição E permitiu que o Atlético até nos piores momentos pudesse competir E permitiu até que nos momentos de maior instabilidade O Atlético tivesse capacidade de competir Então acho que é até um recado pro campeonato brasileiro Se o Atlético tiver uma defesa forte o suficiente Se o Atlético tiver uma defesa capaz o suficiente De se impor ali contra os adversários Eu tenho certeza que o Atlético vai conseguir fazer um bom campeonato brasileiro Principalmente nas Copas Que ali eu confronto mais direto Então você tem menos permissividade ali pra errar Número 3 Admitir que errou é importante Porque eu acho que o grande fator da gente estar chegando numa final Com uma vantagem Chegando tranquilo pra uma final Porque pelo menos é esse sentimento que eu tenho Em relação à final do campeonato paranaense Vai muito do fato do Atlético ter consertado uma rota Vai muito do fato do Atlético ter consertado É a escolha pelo Osório A contratação do Kuka E acho que teve um impacto Muito rápido Um impacto muito relevante pra equipe Poder desempenhar o seu melhor futebol Às vezes você vai tomar decisões que parecem ser óbvias Mas elas não vão se provar óbvias Ou elas não vão se provar acertadas E tá tudo certo O importante é você entender o time E acho que o Atlético até prolongou demais a permanência do Osório aqui Mas tudo bem Acertou O time deu a resposta Fica a lamentação por esses 12 jogos Que o Atlético não vai ter de volta Fica a lamentação por esse período de pré-temporada Que o Atlético não vai ter de volta Mas de qualquer maneira Acho que dos males o pior Podemos dizer assim Acho que o problema foi contido Número 2 Cara, o número 2 e o número 1 Eu já quero deixar um recado pra vocês O primeiro deles é pedir o like Mas o número 2 e o número 1 são muito óbvios, tá? Mas pra gente entender como o nosso campeonato Ele foi, podemos dizer assim, intenso Dá pra se dizer que Dentro da obviedade O Atlético, ele Em alguns momentos deixou a desejar Porque o número 2 Os melhores jogadores precisam jogar Isso não é muito óbvio Lembrando que o Atlético em algum momento Deixou uma estrela no banco Lembrando que em algum momento O Atlético deixou o Zapeli no banco Lembrando que em algum momento O Atlético deixou o Christian no banco Assim É importante a gente entender Que o Campeonato Paranaense Não é pra arregaçar fisicamente o elenco É importante a gente entender Que o Campeonato Paranaense Não é pra gente Fazer com que o elenco Se desgaste o máximo possível Mas, pô Tem situações que não dá pra permitir Lembrar do Atletiba Que vai ser o único Atletiba Na temporada E lembrar que o Zapeli não jogou Dá uma tristeza no coração absurda E lembrar o jogo que a gente fez também Que foi um jogo muito abaixo Quantos jogos o Maestrian Não poderia ter decidido Então, assim O Atlético, ele tem um time titular Muito óbvio O Atlético tem um time titular De Bento é titular Godoy é titular Esquiva é titular Gamarra é titular Eric é titular Fernandinho é titular Zapeli é titular Maestrian é titular O Christian, eu acho que é titular Então, assim Esses caras O próprio Canobio, cara Dei ter que admitir Esses caras não podem ser do time, não, gente Principalmente nos momentos mais difíceis E o número 1 Que colabora muito com a questão do número 3 O técnico faz diferença Que é algo histórico ali do Petralha É uma luta histórica ali do Petralha, né O técnico faz diferença O técnico não faz diferença O técnico faz diferença O técnico faz diferença E o Cuca chega Assim, a gente vê um impacto Em basicamente todos os jogadores, né Basicamente todos os jogadores Passam a jogar melhor Basicamente todos os jogadores Entregam mais Entregam futebol Mais compatível Com o que a gente Gosta de ver Com o que a gente quer ver E o Atlético cresce de rendimento Coletivamente E individualmente Então, assim Esse é um ensinamento Que eu espero que fique Pra eternidade do Atlético Pro Atlético continuar entendendo Que um treinador É uma peça da engrenagem Que o clube tem que Sempre valorizar Sempre, sempre valorizar E foi basicamente Esses os ensinamentos Que eu entendi Que o Atlético teve Ao longo do Campeonato Paranaense Se eu esqueci de algum Comenta aqui Deixa o like Se inscreve no canal Vire membro Tamo junto Era Tchau 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 Tchau